DJ Washington estilo, Washington estilo, comandando a sequência estilosa, estilosa, estilosa DJ Washington estilo, Washington estilo, e sua sequência, estilosa Você está totalmente ligado na sequência do DJ Washington estilo, Washington estilo DJ Washington estilo, Washington estilo DJ Washington estilo, Washington estilo, e sua sequência, estilosa DJ Washington estilo, Washington estilo, comandando a sequência estilosa, estilosa, estilosa DJ Washington estilo, Washington estilo, e sua sequência, estilosa Você está totalmente ligado na sequência do DJ Washington estilo, Washington estilo, Washington DJ Washington estilo, Washington estilo, Washington estilo, e sua sequência, estilosa Tchau, tchau.